Olá. Olá, sejam bem. Bom dia, professor. Bom dia, quanto tempo. Oi. Professora, calma, Elisabeth, que ela tá toda desesperada aqui, que ela não tirou foto do chat. Ué, imagina por que ela está desesperada. Precisa de desespero todo? A aula tá gravada. A aula tá gravada, deixa eu tirar a aula. Eu vou abrir minha câmera já, já, professor. Gente, olha só, alguém ainda aí tá com o Laís. Gente, você pode jogar pra mim o enredo? Eu tenho, mas você tem que liberar o chat. Tá, manda pro tio, por favor. Obrigado, meu amor. Foi um enredinho. Gente, alguém joga pro tio Ronaldo o primeiro parágrafo que eu coloquei no chat, porque eu perdi. O primeiro parágrafo foi um enredo. Foi eu. A Sofia Freitas tem. Sofia Freitas, meu amor. Você pode mandar pra você. Eu não, só tenho um enredo. Eu não tenho, só tenho enredo. Quem tem o primeiro parágrafo, aquela parte que o tio Ronaldo escreveu? Qual? Qual parte? Foi a última parte que o tio... Eu não tenho, não. Vocês chegaram a copiar aí? Eu copiei só. Carla e Cláudia andavam muito felizes, alegres. Quem copiou tudo que o tio colocou da última vez aí no chat? Maria, você copiou? O tio foi o espaço, não foi? Não, é o primeiro parágrafo do texto. Quando o tio fala assim, Carla e Cláudia... Eu só copiei Carla e Cláudia. Eu só copiei Carla, eu só copiei Carla. E eu lembro que era... E eu lembro mais ou menos isso que eu escrevi. Olha só, eu coloquei assim, é... Qual é o título mesmo, gente? O Mistério do Teatro Abandonado. O Mistério do Teatro Abandonado. O que é? É que página? Abandonado, foi. É que página? Gente, é que página? É a mesma página, Ezequiel. A gente está fazendo a redação. O Mistério do Teatro Abandonado. Então, olha só. É a literatura? Gente, alguém chegou a copiar, não, né? Tem, fazendo num caderno? Ezequiel está fazendo um livro naquela folha final. Aquelas folhas. É essa aqui, Ezequiel. Ah, tá. Eu estou ligada, mas eu vou fazer o quê? Você vai escrever no chat, professor? Andavam, alegre, gente. É para corrigir o que você vai escrever no chat? Tia, na sala, você vai ler o paradidático? Tio, Renan, eu já botei no chat. Não, aquela ali é o enredo. Ah, eu estou escutando aqui. Ah, o que você escreveu aí, olha. Carne e Cláudia, estão vendo? Professor, para copiar isso ou vou... Para copiar, sim. Gente, eu errei a palavra ninguém. Travou ele? De novo. Achei que ia ser a primeira aula que eu ia travar. Olha, ninguém. Está com ninguém aí, colocaram? Tio, estava com... Uma questão da minha mãe que estava em dúvida. Gente, vocês estão falando baixo, tem que falar alto. Tio, agora está melhor? Tio, o que você escreveu no chat? Nessa folha do livro, né? Deixa eu... Gente, eu não tenho que ler a pessoa falar. Professora, a gente poderia continuar o texto assim, depois da última frase que vocês poderiam andar, quando passavam pelo beco escuro, passaram perto de um teatro quando a porta se abriu. Como vai, Tio? Ô, Tio. Depois da última parte que você escreveu, a gente poderia continuar assim. Andavam... Enquanto passavam por um beco escuro, passavam... Chegavam perto de um teatro quando a porta se abriu. Isso. Então, vamos falar assim. Sem perceber... Sem perceber... Sem perceber... Entraram... Eu tenho que escrever isso nessa folha do livro? Sim, Ezequiel. Sem perceber, entraram... Em um beco escuro... Em um beco escuro... Que dava... Para... Isso é o segundo parágrafo? A porta... É o segundo parágrafo. Agora o segundo parágrafo. Não precisa confiar aquele ninguém, né? Não, olha... Aquele ninguém é correção. É correção. Porque o professor esqueceu do... U depois do G. Maria, fala para mim aí, como você estava dizendo. Me conta aí a história, como eu estava falando. Maria, você está ouvindo o tio? Ela disse sem perceber. Passaram um beco, num teatro, e abriu a porta. Um negócio assim. Tá, olha só. Maria, você está me ouvindo? O tio colocou assim. Já, já eu vou liberar aí no chat. Sem perceber, entraram em um beco escuro que dava para a porta principal do teatro. Você falou o quê? Que puxaram? Como é que foi? Eu coloquei... Eu estava falando assim. Andando, entraram em um beco escuro, quando passaram perto de um teatro. Assim que passaram ao lado do teatro, a porta abriu. De repente, a porta abriu. E as meninas foram custadas por uma forma... Tio, foi oito da noite. É para copiar aqui um monte de asterisco ou é para copiar o que está embaixo? É para separar. É só para separar. É só para separar. Tio, tortinha ou é? Olha, gente, o segundo parágrafo foi... O segundo parágrafo foi... Professor, pode pular uma linha para colocar o seu parágrafo? Oi, primeiro, fala mais alto. Pode pular uma linha para colocar o seu parágrafo? Não, não se pula a linha no texto. Não, não se pula a linha no texto. Esse é o segundo parágrafo? Esse é o segundo parágrafo. Não, não se pula a linha no texto. Não, não se pula a linha no texto. Não, não se pula a linha no texto. Posso? Não, não se pula a linha no texto. Falta muito aí, gente? Se não importa, tem falta. 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 Professor? Oi? Depois, eu posso passar uma caneta preta por cima? A caneta preta, você vai passar a limpo aí na folha escrito passando a limpo. Ah, tá. Obrigada. Tem rascunho passando a limpo e tem mais um que é o final. Eu só não entendi qual é o final. É, o final é outra coisa. Tem que copiar o mesmo texto três vezes. Tem que copiar o mesmo texto três vezes? Não é isso. Não é copiar o mesmo texto três vezes. A primeira vez que a gente escreve é um rascunho. Aí, num rascunho, você escreve do jeito que você é natural, de uma maneira natural. No passando a limpo, você corrige o seu erro. Escreve a caneta. Aí, é no passando a limpo que eu, o Ronaldo, vou corrigir. E, no terceiro, você vai passar a limpo com a minha correção. Então, não é copiar o mesmo texto três vezes. Eu vou copiar só uma. Ai, gente, eu preciso de uma reunião pra mim. Cara, olha só, hein. Gente, eu vou precisar de uma reunião pra mim de vocês, é sério. E, no segundo, você vai corrigir o rascunho. Gente, olha só. No terceiro, você vai colocar com o rascunho aqui no título. Ô, 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 ô. A mãe de todo mundo tá aí. Gente, para de escrever no chat. A mãe de todo mundo tá aí. A minha tá, tio. O tio meu tá na sala. A minha tá na sala. Por quê? Tem como chamar a mãe de todo mundo. É pra eu explicar como que funciona isso. Quer que eu chora aí pra você? A minha não tá, não. Chama a mãe de todo mundo. Tio, a minha tá, mas não dá pra eu chamar, não. Ah, ela tinha que vir, hein. Que era a principal. Não, peraí. Acho que agora dá. Peraí. Todo mundo tá aí. Olha só. As mães estão aí. Tá. Oi, mãe. Tudo bem? É que eu vou explicar aqui como que faz essa questão da redação. Porque eles não estão entendendo. e como eu tô com eles de 15 em 15 dias na aula presencial e na aula online, tá tendo um choque de um entendimento. Tá bom? Então, olha só. Mãe, bom dia. As mães estão chegando aí agora. Bom dia. Minha mãe chegou aqui, professor. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona a questão da redação, tá? Olha só. No final do livro de prática e produção textual, tem algumas folhas, como se fossem linhas de caderno. Estão entendendo? No final do livro de prática e produção textual, tem umas folhas com linhas, como se fossem linhas de caderno. O que que tá acontecendo? Os nossos amados, os meus amados alunos, eles estão achando que vão ter que copiar a mesma coisa três vezes, porque tem três folhas. Mas não é isso. Por quê? Porque quando a gente vai escrever uma redação, a primeira coisa que a gente escreve é o rascunho. Na própria folha tá escrito lá rascunho já, o livro já tá escrito. E aí eles vão escrever a lápis, com erros. E aí essa folha vai ficar com eles. A folha que eu vou receber é o passando a limpo. No passando a limpo eles vão escrever a caneta preta. E aí eles vão procurar os erros que estavam no rascunho e entregar pra mim no passando a limpo. Nessa folha do passando a limpo eu vou gerar uma nota. Essa nota vai ser somada à média de redação. E aí, mamães, vai sobrar uma folha, que é a final. Essa folha final, eu, Ronaldo, não vou ter mais contato com ela, porque aí o aluno vai passar limpo, vai escrever de novo com a minha correção, que é a folha final. Só que os meus queridos alunos estão achando que eu sou um bruxo, que eu sou um monstro, que eu vou fazer eles copiarem o mesmo texto, três vezes! E eles querem me matar por causa disso! E aí, mamães, minhas mamães queridas e senhoras responsáveis do meu Brasil, que são sobreviventes na pandemia, o que eu estou querendo dizer pra eles é que todo texto, pra ser bem escrito, precisa ser assim, porque eles estão achando que eu sou um lobo mau, que eu sou a bruxa, que eu sou um monstro, e não é isso! É que pra eles tirarem uma nota boa, eles precisam escrever direto! Agora eu tenho que... Laura! Oi! Essa... Desculpa, eu te desrompei. Ah, meu ouvido! Alô? É a reescrita depois da sua correção. Não vai passar depois pela sua revisão, não. Mas é necessário que eles façam essa reescrita depois da correção, é isso? Isso, na final. Ah, tá. Final. Professor, só uma dúvida. O João Roberto ainda é 100% online, ele ainda não frequenta a sala de aula, então ele não tem contato presencial com o senhor. Então, como é que eu envio? Eu envio pela secretaria? Eu envio... Não, eu envio pela agenda de dúvida. Não, eu envio pela agenda de dúvida. Você tira uma foto, você tira uma foto da redação e manda para mim o agendedor. Pela agenda de dúvida. Mas não tirando a dúvida? É. Ah, tá ok. Tá ok. Aí, se eu tiver algum problema de envio, eu posso mandar para a coordenação ou para a secretaria? Pode, pode. Pode sim. Tá ok. Pode sim. Tá. Mas tudo isso é com data predeterminada pelo professor? Sim. Tá ok. Ok. Gente, alguma dúvida? Conheci a família de todo mundo hoje, né? Ah, a mãe do Bernardo é minha colega, né? Professora também de português, a Bernardo falou. Que bom, que bom, que felicidade. Algum aluno meu está com alguma dúvida, mediante essa explicação clara e objetiva. Senhores alunos do Brasil. Vou falar demais. Oi? Gente, outra coisa. Eu vou acabar que a redação... O pessoal vai ter uma dúvida. Que o trabalho de literatura, eu vou fazer uma paródia. Eles vão criar uma música com contos que vai ser sorteado, tá? Eu já copiei o primeiro e o segundo. Fala água. Tá. Então nós vamos começar. Mamãe, obrigado, tá? Obrigadíssimo aí pela presença de vocês. Vocês trouxeram luz para minhas almas. Para minha alma. Então, olha só. Agora vamos continuar. Vocês estão... Obrigado, mamãe. Bom dia. Obrigado, papai. Eu tenho uma dúvida. Essa redação final aqui, você não vai ter contato com ela? Não. A redação final, ela vai ficar com você. Porque a redação final, o Passando a Limpo vai ser a minha correção, certo? Nessa minha correção, eu vou te entregar. E aí você vai passar limpo na folha final. Todo mundo entendeu? É a correção dele. Então, olha só, turma. Oi. Turma, olha só. Então, nós pegamos, né? Já escrevemos aqui. Sem percebendo. Sem perceber entrar em um vento escuro que dava para a porta principal do teatro. De repente, a porta abriu e as meninas foram puxadas por uma força desconhecida para dentro do teatro. Tava uma gargalhada medonha e ficaram assustadíssimas. Aí, gente. Ô, tio. Oi. É, ó. É só para você entender. Entendi. Esse aqui é para fazer, que é o que a gente fez agora. Aí, esse aqui que está a redação é limpo, é para a gente corrigir os erros e depois você vai corrigir e a gente vai botar nesse aqui? Isso. Isso aí. Entendeu? Muito bem. Oi. Eu estou colocando tanta fúmula. Olha que borracha. É a lápis. E no alívio, no final, vai ser a caneta preta. Fala, Maria. Tio, eu não tenho caneta preta. Eu posso escrever de azul? Fala, Maria. Eu pensei que poderia ser assim. Após terem ouvido a risada assustadora, começaram a ver vultos. Passado um tempo, a porta bateu. Elas foram correndo até a porta para tentar abrir. Elas estavam trancadas dentro do teatro. Está me lembrando a maldição da residência rima. As portas trancam sozinhas. Gente fantástica. Parece muito tempo que eu vou ter assistido. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui. Só um minuto, a gente vai liberar aqui. Tio, para passar limpo, precisa passar limpo agora ou pode depois? Depois. Depois? Para passar limpo. É para passar limpo agora ou passar depois? Depois. Mas a gente ainda nem terminou a redação. E nem terminou a redação, ainda tem terceiro parágrafo para poder passar limpo. Então, eu vou compartilhar aqui, que é mais fácil. Tem que ser o parágrafo para terminar, né gente? Sim. Pode ser muito mais do que para parar. Não é ok. Gente, vê se vocês estão vendo aí o compartilhamento. Eu estou. Sim. Sim. Sim, eu estou. Sim. Sim, eu estou. Sim, meu. Olha só. É... Olha, né, né. Tem... Eu copiei... Eu copiei até... Assustardíssimo. Tem mais? Não. Ainda não. Não. Eu também copiei até assustardíssimo. Estou te... Porque ele só passou até assustardíssimo. Está abandonado. Maria, agora a gente pode fazer sabe o quê? A gente pode colocar, hein, eles conversando. Hein, Pedro? O que você acha? Assim, ficaram assustadíssimos. A gente já coloca aqui a fala do fantasma. Tá bom. O que o fantasma pode falar, gente, para as meninas? Eu acho que ele... Agora vocês vão ficar presos para sempre? Isso! É uma boa frase. Ou por toda a eternidade. Agora... Já tem um! Já tem um! Já tem um! Agora vocês... Estão vendo aí o compartilhamento, gente? Estão vendo! Ficarão presas em um mundo para sempre. E aí, no final... Professor, eu só queria saber o que estava passando na cabeça da Carla e da Cláudia. Porque são duas meninas, crianças, andando na rua em um beco preto, em um beco escuro, sozinhas. É, elas estão andando sozinhas, mas a gente ainda está num desenrolado da narrativa. A gente ainda não acabou, né? O professor não conseguiu terminar de copiar ali. Falar que, de repente, era um sonho, né? Nós ainda estamos formando a história. Isso pode ser um sonho. A gente pode dizer que isso foi uma peça de teatro, né? Hoje a gente pode dizer que foi um sonho. Quando elas acordaram, elas acordaram no mesmo beco do teatro. Sim, ó. Carla e Cláudia andavam alegremente pela rua. Acho que não. 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 Eram vinte horas da noite. Gente, se era da noite, só pode ser vinte horas, né? Aqui o tio errou. Eram vinte horas. Só pode ser da noite, né? Não vai ser vinte horas do dia. Ô, tio! Gente, eu tenho uma ideia pra... Se vocês ficarem lá... Ah, vocês não podem escrever. Eu tenho uma ideia para sempre. Sem perceber, andaram em um beco escuro, que dava para a porta principal do teatro. A porta abriu e as meninas foram puxadas por uma força desconhecida para dentro do teatro. Escutavam uma gargalhada, medonha e ficaram assustadíssimas. Agora vocês ficaram presas no meu mundo para sempre. Agora vamos colocar a Carla. Como é que a Carla estava, gente? Como que a Carla reagiu diante disso? Ficou assustada. Ficou assustada. Bateu no monstro. Saiu correndo. Nossa, eu ia falar isso. Saiu correndo. E começou a correr... E começou a correr desesperadamente. E a Cláudia, ela pode ter... Tão desesperada... Tão medo que você não consegue se mexer, sabe? Você fica paralisada assim, olhando para o cara de espalho. Ó... Tão desesperada... Que deixou... Cláudia... Lá... A Cláudia poderia ter corrido para um lado oposto da Carla. Uhum... Ficou todo desesperado e deixou a Cláudia lá. Agora a gente precisa fazer. A Cláudia, ela fecha os olhos, coloca a mão na cara e fica falando... Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. E dá um flashback. Fica todo preto. Quando ela acorda, ela acorda dentro de uma cela. Uau! Era que sua amiga... Tinha corrido... Para o lado contrário. Tem gente rabiscando o quadro, professor. Quando eu passar para o lado que eu tinha dado o zoom na tela, sem querer, cliquei no lápis. Ó... Tinha corrido pelo lado contrário. Pelo lado contrário. Ela entrou em uma porta que dava para a igreja. É verdade. O melhor lugar para você proteger um fantasma? Igreja. Não, gente. Olha só. Tinha a porta do teatro. E essa porta secreta dava para uma igreja. Então, é o que eu estou falando. O melhor lugar para você proteger um fantasma? Uma igreja. Sim. E dava para a igreja. E o negócio é que eu vou dar uma música que você estava falando, que eu tinha que fazer com o texto. Assim... Ficou protegida. Ficou protegida. Foi... Tem que fazer um fantasma. não entram tem nove minutos pra aula acabar não entram na igreja, certo turma? Carla, eu sabia que sua amiga tinha corrido e parado se a mão não tem nada, não entra se a mão não é boa é, eu não entro o problema? quem? já saiu agora, gente, nós podemos colocar o que? tio, eu ia posso professor, a Carla poderia ter se lembrado que deixou a Cláudia pra trás e esperou um tempo e voltou lá aí viu que a Cláudia não tava lá o cara corria o chão do local do espaço tio, por que você tirou? tio, eu tava copiando eu também eu também eu tô aí, né? Carla corria o chão se abre Carla cai numa cela deixando a Cláudia pra trás ela pega suas mãos coloca na cara e fica falando isso é um sonho isso é um sonho e quando ela é apagada quando ela acorda a Carla tá mandando ela acordar e as duas estão dentro de uma cela sim e aí a gente pode acabar, né? sim a gente pode acabar, né? a gente vai acabar com elas duas dentro da cela não vai acabar dentro da cama? tá dormindo? tem toda história feliz é pro leitor imaginar o resto vocês não lembram? das histórias? eu ia, vou tio, eu ia, vou eu fico com ódio quando as histórias acabam e você não sabe o que é é, dá uma agência mas vocês imaginam vocês podem criar o resto eu posso criar? é esse aqui seria melhor nós fazermos juntos para a outra vocês criarem sozinhos mas já vai acabar o levo mas a outra proposta vai ficar pra casa atenção você vai o print disso aí? tira aí estão entendendo aquilo que eu estou falando? hum como assim, professora? que outra proposta? eu tiro eu tiro tira esse quadrado do menino eu estou copiando eu também tira print depois tu copia eu não sei tira print no computador eu estou já né e eu estou que eu estou lá em o que Carla? professor na próxima redação que a gente fizer sozinho a gente pode fazer no computador e te enviar? não porque tem que ser escrito no caso é o que o Tio Ronaldo está falando tem essa proposta aqui já vou voltar lá na página a proposta 2 da página nós é para casa é para vocês fazerem me entregar na próxima aula vou até colocar aqui para casa Oi Tio eu estou fazendo estou quase acabando um minuto proposta 2 vamos entregar na próxima aula professor oi então a gente vai ter que fazer a proposta 2 de dever de casa e o alimpo do mistério do teatro abandonado sim Tio a proposta 2 vai fazer aonde? é o que? meu Deus a proposta 2 vai fazer aonde? na coleção olha eu acabo de explicar como fica a redação aí aqui a gente vai colocar assim ó é Carla Estava triste Tio, o que é proposta 2? Professor, pode repetir o que você tinha dito Que era para casa Porque travou Você já abriu o seu livro De prática e produção textual Nós estamos fazendo a proposta 1 na aula A proposta 2 é para casa Professor Oi O texto que tem que passar limpo é para casa Sim O texto que tem que passar limpo é esse, gente E a proposta 2 é para fazer a outra redação Surpresa Surpresa O texto que tem que passar limpo é para fazer a outra redação O texto que tem que passar limpo é para fazer a outra redação Gente, pode acabar aqui Alguém está tirando print? Eu não sei tirar print, então tem que copiar Professor, eu vou tirar foto Eu também não sei tirar print no... Tira no celular Eu vou ensinar para a outra redação Eu vou ensinar para a outra redação Você tem que botar no meu computador, se chama JPSC Print Screen Ali é que tira print Tirei print já Eu tirei foto Mas você tem que ir lá no world Pra Controlar o verde Pra tirar a foto certinha Entendeu? Esse é o urso de formação Oi, gente Oi Eu comprei tudo Na folha do Raios Queen Me chama de novo, hein Ok Deixa eu voltar É obrigatório fazer o passão da língua? Fala alto Fala alto É obrigatório Te mandei uma mensagem no chat, professor Ah É obrigatório passar a limpo Sim O trabalho de casa é a proposta 2, gente Da página 9 Tá Tio, vai ter mais ou vai acabar aí? Vai acabar aqui Aí Deu pra copiar, gente? Eu já copiei tudo, tio Eu também Não, não, não Tio, peraí eu não Eu tirei foto da tela, tá? Tá, não Amém Tá, não Eu também Obrigado.